551 561 561 561 561 561 571 571 581 591 591 591 591 591 601 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 701 601 601 601 601 601 Amém? Amém? Fim para orar! 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 O médico falou, o Dr., o que você pode fazer por mim? Aí o médico falou, ah, 1 e 8, tem milhões de atletas. Não, pode reparar, gente. Hoje no mundo merece 1 e 8, verdade. Atenção que é essa. Na verdade, pode todo mundo ver. Pode quem sabe ver, quem não sabe ver, quem tem troma, quem não tem. Quem não sabe ver, quem não sabe ver, quem não sabe ver, quem não sabe ver. Vocês sabem a ver onde nasceu o meu filho, o Fabiano. É o meu caçula. Ele nasceu em São Bernardo, em campo. Eu passei a vida, eu fui um comportor 42 anos. Então vocês já sabem que eu nunca tive dinheiro, mas o comportor, eu fiz sem dinheiro. Até eu sempre quis ser pobre, só todo um dia. Eu quis ser pobre, é o que eu disse? Eu era uma droga. Um bom dia da pátria. E o Fabiano nasceu, aí ele recebeu um alto e ele não recebeu o alto. Foi lá no hospital. Então, o Príncipe Humberto, não sei se vocês conhecem o soberano, não? Aí ele foi internado. Todo dia, olha lá que ele, olha aí que era na função mulher. E ele ficou, ficou, ficou. Com 17 vezes de vida. A médica chamou-lhe, olha, vocês levam ele embora que ele vai morrer aqui no hospital. Até onde nós comentamos, né? Quase 90% das mortes no hospital, é as doenças que pega lá. Não é a que a gente leva, a que pega lá dentro. Ela falou, leva ele embora. Quem sabe na sua casa vocês têm um tratamento melhor. Eu falei, eu fui na minha casa. Minha casa parece a caverna do rato. Não tem nada lá dentro. Tem um lugar feito. Mas eu quero ir pra casa. Aí eu falei, beleza. Vamos tentar uma consulta lá no hospital da liberdade. Você conhece o nosso tratamento? Eu era cobertor. Foi lá, mas eu não tinha dinheiro pra consulta. E não me atenderam. Eu implorei lá pro pediário pra me atender na calçada. Não sabe ser na sala, que é enfermeira bonita, uma cortina nova. Olha a mulher que me fala. Falou, não, o regulamento não permite. Eu implorei, gente. Não atenderam. Vocês sabem que o amor é louro, porque vale a moda, né? Aliás, amor, vocês viram na lição de hoje, só existe aqui na igreja no sábado e no sábado. Acabou tudo, acabou o amor. Todo mundo desaparece. E quando a gente estava na situação difícil, os primeiros que são medicados eram os parentes. Já percebeu isso? Os parentes altos. Depois eram os irmãos bebês. Alguns que a gente encontra falaram, vai embora, eu vou ter. Vai embora, eu vou ter. Vai embora, eu vou ter. Então vai, vai embora. A gente fica sozinho. Aí eu vim pra casa, era um sábado à noite. Tava uma garoa, um filho. Eu falei, é isso. Não atenderam. Vamos no Posto de Saúde. Vocês sabem como é Posto de Saúde, né? Vocês sabem jogar nos programas? Só no Televisão. É domingo, né? Os Posto de Saúde, todo mundo sendo atendido. É ver esses planos que o governo faz sempre na época da Televisão. Poxa, aqui é o primeiro mundo. O Posto de Saúde, os médicos, até mastra, pra não ser reconhecido, e tudo quanto não deixe a pressão digital. É uma soca. Cheguei lá na porta de uma enfermeira muito agradável. Ela pegou o Fabiano Segura e falou, Poxa, meu filho tava igual o seu. Tá vendo? Puxa. E o que a senhora fez? Nada. Morreu. 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 Vocês sabem que o pessoal anima a gente, né? Vocês não encontraram o irmão na rua ali? Aliás, se eu toquei o irmão um pouco de telefone, eu falei, eu falei, Poxa, você não morreu ali, né? Poxa, eu tenho que abrir o Fabiano pra cá. Ele é isso. Não tem jeito. Ele tava com mil e de sete dias de vida. Eu falei, vamos fazer o trabalho que a gente pode pedir a Deus, né? Vocês sabem que o tratamento natural, feito de maneira natural, o resultado é natural. Quando Jesus chegou lá pra sepultura, o ladrão tava morto, fazia quatro dias. Aí ele mandei, eu vou ao mestre. Não é difícil não. Ele tá doido ligar pra tudo mesmo. Aí ele andou pra cá. Aí ele chegou lá e falou, pira a pedra. Pira a pedra. Aí ele falou, ladrão, sai pela porta. No livro do Desejado, lá diz assim, aquela voz tão poderosa, falou Lázaro, que se ele fala, sai pra fora, até Adão que morreu há quatro mil anos atrás, saia pra sepultura. Gente, quando Jesus tá dormindo no barco, tranquilo, os apóstolos, com medo do barco ir afundar, acordaram Jesus, eles ainda deram uma bronca nele. Você sabe, né? Mas tá tudo de fora. Tá morrendo, você dormindo, né? Que negócio é esse? Aí Jesus, quando ele deram o barco, falou, o mar aquieta na hora. Você sabe que os cientistas fizeram uma pesquisa? O mar da galiléia, que era o mar, tanto que o nome falava o lago da galiléia, mas ele lembra o nome de mar da galiléia. Era uma imensisão de água. Uma tempestade daquela. que a galiléia, pra conseguir mudar o vento, teria que ser necessário uma bomba cem vezes mais forte do que aquela que destruiu Hiroshima. Na segunda galiléia, onde morreram 120 mil pessoas. Uma explosão só. A voz de Jesus tem a força que cem vezes aquela volta. Marca a queda. É esse Jesus que nós amamos e nos trata com a força. Às vezes parece que ele está sozinho, mas não estamos sozinhos. Aí pedimos adeus pelo cabelo. Aí eu comecei com a juteuopia, né? Vocês sabem que o poder de Deus começa quando o nosso termina. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Tudo que eu não posso mais, aí Deus completa o meu trabalho. Eu dava banhos, lá onde eu moro em Mauá. Quer dizer, eu morrer depois um filho construindo uma casa em Artur Nogueira, do lado do colégio. Aí eu moro lá de 5 anos. Uma cidade, que o pessoal nunca chama de Artur Nogueira. Lá a gente fala Artur Nogueira. Uma cidade de velhos e aposentados. A única cruz é boa, porque o hospital e o cemitério, lá tem uma luta que está na cidade. Parece linha de produção de indústria de automóveis. Então, e lá tem uma... Na temporada de Mauá, que os meus filhos suminham. A preferida não fala que é a reserva florestal, mas é um matagólico. O que é errado? E dentro de casa eu pegava a cobra, a gamba, a sábara e a sacola. Aranjas crescendo pela parede. Ratos. Que é um mato. Eu morava bem na medida do lado. Precisava até cortar uma carne, um quinhelo. Vocês conhecem o quinhelo? O quinhelo acontece. E ele não cai. Ele fica de pé molho. Quando ela vem da nele, cai de uma vez. Aí cortando, ela não cai em cima da carne. Eu ia lá pegar, tem muitas plantas ali. Sabe aqueles moraninhos? Se eu desce aquela samora. Com pés piudo, pésinha gostosa de ir lá, né? Eu pegava e enfiava na boca do Fabiano. Levei de cerveja e dava pro Fabiano. E ele é uma mulher mesmo. Tudo com o Fabiano. Não, ele diz que não pode dar mel pra criança. Não, ele diz assim. Não, eu tava era milímetro pra ele. O Fabiano, ele tem trinta anos. É farmacêutico. Ele trabalha em laboratório. Viaja por vários países do mundo. Ele é o maior da família. Os braços desse tamanho. Nunca tomou anabolizante. Eu sempre cuidei dele. Mulher dentro da alfaca. Sabe alfaca? Comida de cavalo, gente. Alfaca e nervendo desenvolvem o sistema muscular. Criatão e músicos. Quando eu passo dentro da academia, eu lembro aquele pessoal passando em força. Eles vão ficar forte. Mais nada. Não é bom. Eles vão trabalhar. Trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Mas você tá doido no mundo. Aí eles estão lá na poluição. O cara é igual a Ramiro. E aí morre tudo de câncer. Inclusive o campeão brasileiro de cultura física. Ele apareceu na revista verde. Um braço que é maior que o meu marido. Ah! Acordem. Vai. Morreram em câncer com fibra. Eu falei com seis homens. Foi mesmo atleta da filéria. Que tomaram a revista para correr. Morreram tanto que morreram de nervos. Mas não se torne nem mesmo. Morreram muito. Morreram muito. Há um fato de rever e adivinhar crescer de ter um corpo em fortes, saudades. Sem usar os atomizantes. Repare que esses artistas da televisão. Esses fortão aí. O Nubino e o Joyce Lerner. Todos eles têm o queixo bagulado e os dentes separado. Parece a milho de garrafa. Por que? Para usar uma polis antes que uma. É fácil de ver um cara, se o cara não está aqui. Então, o italiano nunca teve o Saddam, o Catafora, nunca teve nada disso. Por isso, eu faço esse trabalho. Eu posso. Você não tem muito dinheiro. A minha alegria, quando alguém tem um problema, é que eu falo e a pessoa será que quer. Para mim, não tem bênção maior. Igual lá, aquela irmã pericana. Como é que ela chama? Angélica. 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 Angélica, né? Eu nem sabia de uma viagem. Ele estava lá na igreja, lá em Janta-Fé, falou. E lá nesse estado, ele estava lá em Madurex para trabalhar. E aí, ele estava lá na igreja, o homem morreu, ele estava no TV, ele estava ali em Madurex. Foi ele acostumado. Se acostuma com isso. Se acostuma com que não aconteça isso. E ela se levantou, foi lá na frente, e falou que ela não estava mais porém do nada. Estava perdido da vida na situação. Foi porque quatro dias só ele. Não existe doença impurável. Porque existe o que é uma doença mal tratada. E hoje ninguém tem interesse em divulgar coisas boas que ele é um barulho. Um dia eu fiz um canal de intervenção, Caetano do Sul. É um canal do Cearela. E onde eu vou, eu dou um telefone em casa, né? Eu só peço para não ligar a cobrar aquele maior tristeza na vida. Ele mora de desgosto que ele. Quando eu ligar a cobrar, o cara conta que o dia que nasceu, se estava chovendo, a cor do táxi. Ele não tem impresso que ele está pagando. Mas eu dou um telefone em casa. Então, eu dou um telefone em casa. Quem quer? Eu não posso fazer isso. Sabe que é proibido dar consulta pelo telefone. Se quiser proibido, sabe por quê? Porque ver no telefone não dá para cobrar. Na parte financeira. E eu não posso vender plantas. É proibido. Eu tenho que dar consulta e eu escrevo lá uma planta. Que é a pessoa que se vive para ter a planta. Porque ela me pagou a consulta. E o meu interesse era receber o dinheiro da consulta. Dali parte, ele tem problema na pessoa. Você nunca viu no rádio alguém que me mandou emédito e não foi informado se alguém tem casa para lá? É, eu recebi a consulta. Não dá qualquer emédito mesmo. Como eu não falo consulta, eu levo as plantas. Porque isso é uma taxa de arte. Aí você vai ver o correu. O correu, o correu vai cobrar caro. A taxa do correu a um pouco a um assalto. Faz assim, vai numa farmácia que tenha farmácia. Você compra a planta e dá para o seu filho. E daqui uns dias você me ligue para o comportamento dele. Porque pelo comportamento a gente sabe se está tudo certo. Daí você diz, doutor irmão Zé, está tudo igual, não mudou nada. O moleque tinha o que? Certo e oito anos, não é? Neucemia. A esperança é transforma e liberta. Se for pobre, está perdido. Não vai fazer nada. Igual o homem de sacrena. Quem tem dinheiro, participa de sacrena. Quem não tem dinheiro, não faz nem dinheiro de sacrena. Porque ninguém atende. É um desespero na vida. Aí eu falei, quer ser que não tenha um resultado? Não. Isso eu vou mandar para você. Por isso, no correio, depois de uns meses, eu tive o prêmio médico lá no curso de ação de graça. Porque o moleque estava bom. Correio, beleza? Aí eu fui na casa do homem e falei, escuta irmão, que por lá que você comprou lá que você veio para o teu moleque? Ele me mostrou ela folha de maracujá seca. Eu pedi para comprar quase ar e vender para ele folha de maracujá seca. Vocês sabem que planta seca é tudo parecido. Não dá para mistigo, só no laboratório com equipamentos. Às vezes o neném conhece nada mistigo e até que não chegue, até que não conhece tudo igual. A noite, todos os gatos, a parte, vai para a mistura. Eu não acredito que o dono da loja iria matar alguém para ganhar o que é 5%. A planta não dá lucro. Nunca deu lucro para ninguém. Lucro dá privar, farmácia, funerário. Nossa, tudo bem aqui mesmo. E fora disso, ninguém tem dinheiro. É que o farmacêutico, ele depende do fornecedor. E o fornecedor depende de quem fornece para ele. Quer dizer, é uma sequência de dúvidas. Eu posso abrir uma farmácia aqui? A prefeitura não deu vida a conhecer as plantas. Tanto que quando vocês estão em uma farmácia, vocês falam com o dono lá no balcão, né? Mas tudo. Eu estou com um problema assim. Aí ele pega um livro, não sei se ele já passado por isso. Ele pega um livro e fala, olha, essa doença está me falando, é assim? Ele quer dizer o seguinte. Eu vou viver com essa planta, que é um livro que manda. Se der certo ou não, o problema é com o autor do livro. Tanto que o livro que eu escrevi, é o único livro que tem o interesse do autor. Tem lá o telefone de casa. Graças a Deus, nunca tive problema. Ninguém com o interesse ou o livro de saúde, que se der rápido, dá um processo danado. Eles processam a medicina. E pelo menos o retorno, eu falei, ele deu o telefone, ele é um cara que veio de casa. Falou, seu Zé, se eu me desculpe, está perturbando, mas eu vi a sua palestra lá, e o senhor deu o telefone, falou que eu queria ligar. Eu estou com um problema. E eu estou com medo de fazer a cirurgia. Não estou querendo fazer. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte. O senhor me dá o pré-medio, para mim não fazer a cirurgia, e o que o senhor me encontrar, eu pago. Aí ele me explicou a doença dele. Aí eu falei, Maris, você pode pagar mesmo? Ele falou, oi, eu tenho uma empresa. Falei qualquer valor que eu já deposito na tua porta. Na época, eu falei para ele, oi, o senhor vai gastar em torno aí de 30 centavos. Se eu fosse anjo, eu estava falando a ver, o senhor vai gastar um real. Aí ele me corrua bravo, ele falou, seu Zé, você está zombando na minha cara. Eu falei, não, por favor, é do seu problema. A gente resolve o chá de orégano. Eu falei, é, vocês não tem orégano em casa? Quanto custa aquilo? Está um real pacotinho no mercado. Quem tem resolva a dívida de ato e recurso? Nem o copo de chá de orégano após as refeições. Dois ou três dias não tem mais rápido. Ele deve passar com um acervo assim. Essa é a receita da loucura? Não, só com o leite. Ele não vai gastar mal. E essa, a barra que bateu o leite, aí está com o leite de danada. Então, gente, eu passei a vida toda fazendo isso. E é o que eu estou fazendo agora. Apesar que aí, não é tão fácil. Essa viagem, eu saí daqui, fui para São Paulo, fui numa outra cidade, fui numa outra, virar e voltei para cá, dormi duas vezes na estrada. Quando eu era mais novo, eu dormia e ia para acostar dentro. Foi de velho, vou por lá de esquerda, mãe. Quase de caminhar um monte de velho na estrada. É puro Cristo. Agradeço a Deus por isso. E, aliás, todos os dias de manhã tem um monte de milórdia de hora por dia. Eu compro tudo a prática. Eu compro tudo a prática. Então, todo dia, vou morar com o seu Zé que ele fez saúde quando ele pagasse o livro da prevenção. Ah, é uma vida agradável, gente. A gente já tem ideia. Nesse livro aqui, Eventos finais, aqui diz assim, na página 71, Desejo dizer-vos, diz aqui a série do Senhor, que a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da boca de Jesus, ela vai ser concluída através da mensagem de saúde. Vocês sabem que a única mensagem que não tem preconceito, é a mensagem de saúde. Tudo que vocês forem fazer, existe uma religião no meio. Não. Eu não sou da igreja, eu sou da outra peça da terra. Quando a gente fala de doenças, não tem religião no meio. Porque todo mundo tem problemas. Agora, nós particularmente, nós que os adventistas, temos aqui um trecho que diz assim, na página 170, Deus tem pedras preciosas, em todas as mulheres. Olha que mensagem do livro, gente. Nós é óbito, espíritas, metodistas, presterianos, batistas, gente da Universal, da Mundial, até a coisa feminista vai ter, vai ser um milagre, vai ser um milagre. Mas olha, gente, todos os lados estarão lá. Nós não temos preconceito. Quando o pastor Mulhom foi fazer uma palestra em Ribeira, para qualquer vez, eles me chamaram, vai uma semana antes. Porque quando o Mulhom fala, ele fala bonita, entendeu? Nossa, eu levo no carro os DVD, DVD não, os CD, e fico escutando um sermão, 500 vezes, é muito bonita as palestras dele. Só que só vai de benefício. Você repararam nisso? Só de benefício. Tem mais músicas bonitas, né? Aí me chamaram. Aí eu fui. Fala lá, falando do jeito que eu estou falando de vocês, a noite e de dia, só entendendo as pessoas, né? Falando das doenças, os tratamentos. Aí eles me chamaram, lá naquele grupo, no jornal do meio-dia, em Ribeira. Vocês conhecem Ribeira? lá no Viena André, em casa, há uns 40 anos. Aí eu fui. Quando chegou, na hora do programa, meio-dia, o jornalista abriu o réu, entrou no ar, aí ele falou assim, Senhor José Ferro, a população de Ribeira está muito contente com o nosso trabalho, com o trabalho dos atendidistas. Vocês estão dando orientações fáceis, não cobram nada, e se envolvem a religião. é. É. Ele falou, naquele jornalista, aí do padre da cidade, o padre Maurício, que fria que ele ficou, né? Porque, sabe que jornalista, não sei se tem algum aqui, me desculpe por isso, mas todo jornalista, ele tem parentesco público, para perceber isso. a notícia é quanto mais triste, mais afiante. Quando aparece um monte de gente sembrouca, um monte de gente, um monte de gente no chão, nossa, todo mundo que havia o mesmo, quando havia um caio, só mora em cinto, um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Nós somos seminários, não somos isso. Por isso que não pode ficar assistindo esses programas. Isso aí deixa a gente muito frio, e sem frio. Lá em São Paulo, aquela matança de polícia e pessoas, dá prato cheio do jornalista aí. Eles estão perigos da vida. E o jornalista falou, o que que você acha aí do padre Maurício? Ninguém pensou que eu ia falar mal do padre, e eu falei, olha, que homem extraordinário Maurício, eu nunca tinha visto ele. Ele disse, que homem extraordinário esse Maurício, eu lamento que só tenha um padre Maurício aqui, sem as três, até eu ia mudar para essa cidade, então ele era bem melhor. Aí ele já acordou o assunto, porque ele não queria, né? Ele queria uma discussão. Aí ele entrou na área, eu disse, é só 15 minutos lá, respondendo perguntas, telefone, e-mail, etc. Terminou a minha parte, eu saí. Quando eu chego na porta do estúdio, estava o padre Maurício. Ele assistiu e foi lá, cheio. Era um baita do negão. O cara parecia um armário. Ele disse, olha que eu peço, 104 quilos, é o meu peso. É uma forma de barriga, mas é minha forma. Eu me acostumei com esse peso. E ele me abraçou, e ele veio no chão, até eu disse, nossa, se eu falo mal dele, não aconteceu. não sei se eu gostei. Eu era até covardia, que eu não batei em mim. Aí ele falou pra mim, você vai lá na minha igreja. Eu falei, bobagem. E ele, gente, fez um monte de comis, pilhas de comis, como esse daqui, ó. Foi ele que imprimiu isso aqui. 5 igrejas, a matriz e 4 paróquias. Na hora da missa, era eu que ia lá pra fazer essa palestra. E ele falava pro pessoal, gente, mas lá onde eles estão, lá é um pessoal bom, tô dando receita, tô dando tratamento muito bom, são educados. Você tá acredita que formou uma igreja? Tanta gente que foi lá assistir. E se eu tivesse falado mal do padre, eu estaria usando o tentador e não tinha batizado ele. É, a gente não perde nada em tratar as pessoas com carinho do meu jeito. Não tem jeito. Eu tive ali, a Pia Cá, vocês conhecem a Pia Cá, não é? Não, 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 não. Eles até namoram os dois, pastores com mais anjos. Não, não. Lembra dele? É o homem agradável, não é? Ele adorou na duas coisas. Não, não, não. Mas eles me levaram na cidade da Pia Cá, e lá não vinha hotel. E eu não posso ficar na casa com os outros. Porque é, como é que o senhor estranha, não é? Eles não conheceram o homem. E eu até que, como a gente fala de saúde, o músico não é doido na dieta. Nossa, aquele pobre, o que faz isso? E o triste gente, na hora da comida, fica pedindo a receita. Não, não é? Tem doença, não tem problema, tem uma doença na hora do almoço, não é que me perguntar. Numa casa que eu fui, uma pessoa falou, Zé, Zé, já que o senhor está aqui, eu gosto de fazer um serviço. Pô, não é? Tem que pagar o almoço, que é muito bem. A pessoa vem, quando o meu lado fala, sabe quem é o seu verbo? Eu tenho muitos verbos. Eles até falam um pouco. Diz que eu falo em verbos, já pegou a casa. A pessoa fala, olha, é tanto os verbos, quando eu saio do banheiro, parece um macarrão marido. Pronto, e tem alguns que não saiam o fudijó. Pronto, eu até guardei alguns dos verbos. Não é verdade. Mas, na altura, eu olhava no prato, uma coisa assim. Não é verdade. 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 É bom evitar a acidez. Não é verdade. Então, eu tinha que falar um marco para vocês. Você vai ficar na casa de ver o somro. E o que eu vi? Que tristeza. Quando ele me apresenta sobre o modelo, sobre o meu problema. Se eu quiser comer na minha casa, vencer, eu estou em via carniça. Eu tenho que ficar químico. Ele disse, nossa, vai apodrecer. Eu, aliás, ninguém é beleza. A esposa é beleza. Então, ela vai passando, que dessa vez, eu quero ir no inferno. E ele deixou o carro de atravessar, mas eu não podia acordar o meu carro. Porque eu levo um projetor, levo o plano, alguma coisa. Parece uma casa mudando. Então, eu falei, Senhor Carlos, a tua alinhazinha ali, que eu reparei, comportor não é apellido, nem metido. Ele é observador, sabe? Comportor não é tudo, né? Então, Senhor Carlos, o senhor disse ali, não tem carro. Fala o nome deles para mim, que queriam aguardar o carro lá. Eu falei, não, Senhor Carlos, eu não me dou para essa família. Não vou com a cara deles, nem eles com a minha. Não é nesse movimento. Você procura qual? Outra cara. Essa não. Aí eu pensei, eu também não fui com a cara não. Essa mulher é inteligente, ela vai comigo. Fui lá para a cabeça, saiu uma senhora com esquina. Aí eu falei, olha, estou vindo fazendo trabalho velho aqui, não posso guardar o carro, não vou me deixar na rua, deixa guardar na tua cara. Eu vá para passear, passear. Ele falou, não, não, parede. Eu vou achar, eu olho. O senhor entra e ele sai, olha o que quiser, a casa é sua. E eu não posso ficar para me atender. Falei, mas por que? Quando meu neto está doente. O que é que é livre? Não, para quem trabalha na área da saúde, é desgraça dos outros, é horrível para a gente. Pense em mim, é verdade ou não é? É. Passa na funerária, fala para o dono, oi, como é que vai? Ele vai para a gente, fala, quando é que vai? Quando? O negro, eu entrei numa general, o cara estava assim, no balcão, com a mão na testa, com uma tristeza, eu não bati na mão do negro, puxa, o senhor está triste, pois o senhor está triste. Ele falou, não, 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 é que não morreu ninguém. A pessoa era assim, o senhor, eu moro em 50 anos, eu moro em 50 anos. Quando ela falou, meu neto é a doença, eu lembrei de uma frase do Espírito do Tec, ela diz assim, que a doença, é uma porta que a gente se abre para chegar ao coração da pessoa. Todas as doenças, leva às mãos de Jesus. Eu falei, eu posso ver o senhor neto? Vamos lá, mulher que tinha quebrado o braço, fizeram um serviço mal feito, que eu mostro nele. Estava acontecendo, o braço mesmo. Aí, eu fiz uma oração, eu esqueci, não orava adianta nada, né? Como é que diz lá no livro de Átomos, após capítulo 17, verso 25, de Deus e Jesus, nós nos movemos, desvestimos e respiramos. Já pensou? Até o ar, dependendo de Jesus. Como é que Jesus falou com os discípulos a João 15, verso 5? Sem mim? Nada. Nada. O que que é? Nada? Nada. Nada. Acabou tudo. Aí fizemos oração, aí eu peguei terra, como lá não tem farmácia, fui no barranco, peguei aquela terra bonita, só que ali nunca peguei na superfície, e nunca terra plena, porque a terra plena, abre o posse dessa super. Por preferência nos barrancos. Estava com um pouquinho com o fundo, e peguei aquela terra bonita. Então, eu peguei terra, moir o carvão, esse carvão de churrasco, esse carvão de churrasco não pode beber, é algo que nem isso. Carvão de eucalipto pode provocar a morte de uma pessoa. E se for esses eucalipto tratado para fazer morango de cerca, vai ser assim, não dá do que ir. E olha aí, a vantagem é que o dente não sofre, é a água em cada lado. Então, aí o que, carvão moíro, fiz o pó, carco preto, né? Carco preto. Aí, batemos a cenoura, nós servimos, jogamos o suco, fiz um barro, um pouquinho de velho. Aí, pôs nos braços do moleque, pisando lá no sofá, para mexer a versão, aí, conversamos mais um vídeo, e bora. Então, voltei no segundo dia, morando de novo, aí, não esqueci de algumas passagens de vídeo, não é? O que é que diz? No livro de Jesus, capítulo 5, verso 26. Seu portão a Deus guardando todos os mandamentos, inclusive o sábado, até as doenças que Deus criou na minha casa. Ele guardar o sábado não é o preceito do livro da igreja. É o mandamento de Deus, para todos os seres humanos. No livro de Isaías, capítulo 28, verso 13 e 14, ela diz assim, que aqueles que são fiéis na guarda do sábado, e nesse dia, se lembra do seu Criador. Deus nos faz tabogar sobre as alturas da terra. Nós observamos no sábado, não é por um capricho e nós, é cada um dá de Deus. Deus não tem esse livro do dia. Ele escolheu o sábado, mas é nesse dia que a gente vai ver o nosso Criador. É o único mandamento que fiz. Lembra, que os outros vão falar, não faz isso, não faz isso. O sábado não. Lembra-se desse dia. Eu vou saber só. Aí eu fui falando, um pouco mais. Gente, era o quarto dia da semana. O seu Carlos foi lhe chamado, que tinha uma filha de gente de corredor, lá na rua, na calçada, e aquela senhora, que o moleque ficou bom, levado lá no ortopedista, ela fez cheio do grandeiro. e ela falou para os vizinhos, que tinha um curandeiro na cidade. Aí eu peguei um bloco de papel, eu fui falando com o Hugo, mas nada a ver, nada escuro ali. Vocês acreditam que a associação, de São Catixaba, pastor Elson Catixaba, pastor Elson Catixaba, lembra dele? Ela dormiu agora. Ele construiu uma igreja, tivemos quase 180 batistas, e a maior missionária, foi aquela avó. Você estava vendo, que era com a filha, com o braço, com o irmão, todo mundo em Pasfaleia, porque o neto dela, tinha ensarado. Esse é o trabalho da obra de missionária. Não tem trabalho melhor do que ele. não existe. Lá em Mauá tinha Pedro, Manoel, Fernando Ferreira, um homem duro, gentilidade, sabe o Fernando, ficando baixinho, rico-dudo, rico-guento, quase nada a mim. Quatro filhos. Todos os filhos de semana, na casa dele, eles chamam de ralabúsquios, era uma festa. Bebidas, drogas, nossa, era aquele paioca na casa deles. Só que o Manoel estava lá no lado do carro, e ele tinha um cão, filha, sabe aquele cachorro? A boca parece um jacadelo grande. Gente pulou no braço dele, só não cortou, não estragou mais, porque ele estava com um relógio. o Manoel, o Manoel costal, levou acho que uns doze, treze pontos, e o braço, não treinou. Tudo inchado, aquela ferida aberta, o braço de preto feijão, o Manoel suportava, levantava a noite, havia a geladeira, tinha margarina, é, o tempo que tinha na geladeira, eu fui. o Manoel, o Manoel, o Saricá, que na ferida. Aí foi nessa glúcia, que o irmão nosso, o irmão José Cardoso, falou, não, seu irmão lá na igreja, se ele mexe com o piano, você não quer que ninguém fique aqui, você sabe, na hora do desespero, até a injeção dentro dos olhos é bem vindo ali. Quando as coisas acabem, ah, não quero ou não quero, na hora do desespero, tudo que aparece, a gente faz. se sair dos joelhos, aqui na China, a gente vai. A hora da morte, vocês podem ver, quando um avião está caído, não tem aquele avião, todo mundo é caído, não é caramba? Acabou o ser, na queda do avião, vem todo mundo avançando. Manoel, vamos chamar lá, o irmão da igreja, ele falou, manda ele vir, era uma segunda-feira, acho que era umas onze e pouco da noite. eu sempre ligo pra Inês, quando eu estou pra ver o vídeo, eu falei, Inês, já terminou, vou embora. Aí naquele dia, ela falou, não Zé, tem mais uma vizinha, ela me falou onde era, eu fui, nem entrei na casa dele, imagina, tanto da noite, e na porta da sala, o Manoel e a Dona Guerra, aí mostrou o braço, o braço feio, mas abatei o dedo. Falei, Manoel, só Deus pode me ajudar. e ele era tão bravo, que ele arrumou um grecólogo, que ele falou, médio, ele vai me ajudar, o braço, e ela mata a vida dele. Aí eu falei, Manoel, Deus vai te ajudar, vamos fazer uma oração, você dando uma oração, eu tenho um jardim, quase todo mundo tem um jardim de jardim, trancado, sabe, aquele março cheiroso. Caras, foda-se. Muitos foram até como tembeiro, como tembeiro. O alivinha que as moças devem usar, quando tem cólicas menstruais. O alivinha que usa, quando tem úlcera maricólica na perna. Quem tem, tá aqui carmelo, o coração pulo assim. Essa doença não mata, a pessoa pode me sustentar. Só o alivinha na hora, o coração pulo. Quem tem os cabelões grandes, bonitas, moças daqui, lá no palivinho, você se parece aquela coisa que ele já moria, mesmo que sou. O doente na cama, se ninguém tem cuidado com ele, cria escada, sabe escada? Aquela espiritual, né? É só lavar o doente com o alivinho, não tem filha, não tem problema. Aí eu amassei o alivinho, pus no braço dele, é maior forma. Falei, não, não. Amanhã, tua esposa vai fazer a mesma coisa. Só de ser, primeiro fértil, dá pra ver a filha, que eu adquiri. Desceriniza e cicatriza. E depois amassa, com a mão, foi na perica e amarrou o banco. Isso foi na segunda-feira. Passou terça, quarta, quinta-feira. O Manuel recebeu a aula e voltou em trabalhar. E veio esse amigo. Sabe qual foi a maior peça? Batizou ele a mulher, batu o filho e dois vizinhos. Foi por que, senhor? Olha que cachorro missionário. Quem foi o missionário na história? Um cachorrinho. Se não fosse pelo cachorro, eu nunca ia conhecer aquele óbito. Ele só seria urbido, pra atender. É igual a Guarulhos do irmão nosso, Moisés, cara forte, ele era o que? Ele é otimista, né? Mas o cara é forte dele. E ele se converteu, frequentemente, tanto aburrido, num homem calmo de ele, vocês disseram a ver. Até o livro Tamborão, sabe o pastor Assis Tamborão? Estava fazendo um casamento, e o Moisés foi testar o livro. E na hora que ele deu uma curva, a tentadura dele pôr. Até deu pra escutar uma barulha, disse ele mesmo. Não, 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 não. 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 Mas o senhor era考ido do grupo dele, foi lá no cartão do sistema, pegue lá no banco, e continuou cantando. Quer dizer, mas que lição de threatenê aquele homem dele! Só que ele era muito nervoso, sabe? Ele era muito calmo, mas quando dava uns 5 minutos, o gente de novo aquele era uma queda... então ele tinha um taxa. Era aqueles cusquinha. Cusquinha quem foi um de cima do outro... E uma noite ele pegou dois построingos. E ele dirigiu os dois, ele discutiu e começaram a ligar parcer com o outro. O Moisés ficou nervoso. Parou o carro, tirou os dois, deu um tapa na igreja. Pôs lá na caloçada de César. Quando ele ignora... Sabe aquele 5 minutos de santidade que os irmãos têm que mesmo em quando? Mesmo em quando ele resolveu, não foi dentro, mas é uma coisa de mesmo em quando, essas crises de santidade. Aí o Moisés falou muito, né? Ele foi realizado, não foi dentro. Ele pegou o poder e pegou o moço na minha vida. Foi embora. 11 meses mais tarde, eu estava numa igreja para gostar de falar disso que eu estou falando, e o Moisés cantava. Terminou o programa na porta, cumprimentando o pessoal, chegou um camarada e falou pra ele assim, Pô, você se lembra de mim? Aí o Moisés falou, não lembro de você não. Ele falou, ó, você bateu de mim. Eu pegou o seu carro, eu era um colega, nós calapeiros, nós brigamos, e você bateu em nós e deixou da cabeça. Quando eu melhorei o que que eu conheço, fui lá nesse endereço, parei de beber e batizou. Olha, gente, esse pô perdeu com uma surra, né? Deve ser que eu vou dizer se é só que eu nunca vi para a igreja. Ah! E ela fica aqui. Então, gente, a mensagem de saúde, é uma mensagem de trabalho, né? É. É. E não marca ele dentro de sombra. Provavelmente não. Está marcado, pra graça de Deus, dia 15 de dezembro, vou estar lá dentro de sombra. Esse homem é de lá. Ele é o sogro do pastor Jair de Gandra, que é da Departamental de Jovens do Paraná, na Associação Sul-Paranense. Ele me mandou uma carta, quando ele estava com câncer na próstata. Aí eu mandei um chá pra ele, pra dizer, ah, o que que eu falei tantas vezes, ó? Três vezes depois ele me mandou assim, um da carta, já não tinha mais nada, não estava mais chá nenhum. E está vindo até hoje. Já era pra cabor desse cara, um chá muda uma vida. Grave bem isso. O pessoal espera grandes coisas, não é, as pequenas coisas que funcionam. Inclusive o apóstolo Paulo Henrique Brasileiro, que as coisas loucas desse mundo, é aquilo que Deus usa como um serviçamento único. Não tem erro. Tem um tratamento que a gente faz em casa, mas não é um tratamento, nunca é. Eu pego 100ml de álcool de cereais. 100ml. Não sei não comprar um litro de álcool. Divido em 10, cada parte foi uma cabeça de água passada. Coloquei o aperto do água, o máximo de 30ml. Quanto mais leve, melhor. Então, um ano, dois anos, melhor ainda. Inclusive, na viagem lá na casa de Isaías, ele falou, todo o sexo, a cada um, que eu tenho um litro do meu, ele tá lá com o pé, por causa de uma gripe violenta, que faz coisas aqui, que é o algembra, e o geral, e o irmão general. Aí, eu deixei por ele um litro, eu sempre levo uma pasta, essa coisa. Eu levo pra mim. As plantas não devem pra beber, algumas que eu uso no caminho, e outras que eu tenho particularidade pra mim. Aí, a gente tá com isso. É o melhor tratamento que existe com o alcoolismo. Se você é um marido de terra, adianta fazer curso de motivação, xingar, bater, ligar, nada de novo. O coitado é um corrente, ele depende do alto, acima de ele depende de água, ele não depende do alto. Vinte e cinco botas, meia xílio de água, vinte e cinco botas, três vezes ao dia, limpa a corrente de sangue, nunca vai parar de medir. Eu fui numa igreja católica, nos jardins de milhaços de estado de São Paulo, de lá, em um ponto de casais, nos irmãos d'Aul, os filhos de Jesus, o padre, que me comunicou das palestras de cultura. Numa das boas, era sábado à noite, eu terminei de fazer a palestra, e eu tava aguardando o desgaste, e aí chegou um homem aqui nas minhas costas, se encostou no meio, e falava assim, que trabalho lindo, aí que trabalho lindo, e ele tava vendo, eu falei, nossa vida, você já viu o barco que ele bebe, parece que o posto está aberto, parece que? Gente, a mulher do cara que bebe, é uma heroína, se for só a carneça daquela. Ainda tem alguns que vai me ouvir, olha, cabuca preto, nada bem, nossa, para nascer, tem de olheira, virando assim, doitado, aí o homem de novo, eu trabalho muito, aí eu fiquei de pé dentro, eu tava achando, eu olhei e falei, eu fico contente, o senhor gostou do trabalho, o senhor é meio do cabelo de nada, eu falei, eu sou um padre, aí ele falou pra mim assim, eu falei, você está de carro ou de ônibus? Eu falei, não padre, eu não fui de ônibus, porque pra onde eu morava em Mauá, até que eu ia ajustar, eu tava quase sem de ônibus, e a padre, você sabe o que era em São Paulo, ele era o estado da noite, é parola, é briga, é confusão, e de ônibus dá pra levar as cruzadas, vai comendo a lingui, dá pra dormir, nossa, o que que disse? Eu falei, não padre, eu fui de ônibus, ele falou, posso ir com você até o fogo? Chegou o pastorista da sua companhia, aí nós fomos, gente, ele vivia, mas ele sentia que não estava certo, aí ele me contou porque que ele vivia, e naquele trajeto que fizeram a consciência entre todos, ele me contou a vida dele, gente de vida sofrida, e eu vou falar a verdade sempre, se eu estivesse no lugar dele, eu vivia mais do que ele, e não era forte do pai dele, uma tarde feliz pra você, bom, hoje em quarta de venda vai ter o nosso programa, vai ter uma surpresa, cadê, como é que chama o pai da luta? Geral. Quer chamar de geral? Todo geral. Vai ter uma surpresa, aí nós vamos ter a programação, nós vamos falar só a verdade, porque não pode te ouvir, então nós vamos comentar às vezes, eu vou mostrar umas prãs, como que usa, para que que serve, e depois do produção, quem quiser umas prãs, um livro, nós temos, e quem quiser falar um livro em particular, fala a essas irmãs que estão adotando, eu não vou embora antes de atender vocês, tá bom? não se preocupe, não se preocupe, pagam nada de uma vitória, porque vamos falar sobre eles, se vocês tem um parêntico, uma vida, e um exemplo, por que que a minha vida? Bem, eu estou feliz que eu estou vendo vocês, e pelo que me consta, é onde tem mais gente comida por metro quadrado, nessa igreja, eu estou vendo vocês, eu estou vendo vocês, usaram até uma faixa em meu braço, e eu tenho recravento, eu tenho uma faixa em coisas, ela é enorme, muito alta, então eu tenho uma alegria, e eu fiquei comendo, eu tenho uma moça muito bonita, que abraçou na porta da igreja, subidamente, as últimas moças, as únicas conversas comigo, pelo momento de trabalho funerário, que é que vendeu um cachorro, e essa é que eu sei, não trabalho, eu até saí da minha silêncio, mas não fiquei comendo mais, não que eu seja velho, eu estou em fase de decomposição, vocês não entenderam o que o Jair falou, ele quis falar, você é rápido, não é por culpar o tempo, é de medo que eu fiquei, antes de acabar o assunto, pois eu vivi em uma igreja, por um tempo, quando acabou o culto, eu saí lá da porta, e o irmão chegou e falou, hoje irmão Zé, não achei que você nem ia acabar o seu irmão, e eu falei, eu falei, eu falei, nossa, eu estou acabando, eu tenho a entrada, eu estou no fim, eu vou cá para fugir, mas olha, hoje a gente põe muita confiança, nos tratamentos médicos, eu não sou contra a medicina, muitas vezes aparece um problema em casa, que a gente não sabe o que é, porque, eu sou fitoterapeuta, a gente não tem como que agnosticar uma doença, o médico ele tem, tem laboratórios, exames, uma de coisas, sabe, então a gente deve frequentar o médico, fazer os exames se precisa, a hora que eu sei o resultado, eu posso tomar duas direções, eu posso usar um remédio químico, ou posso usar um natural, a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, de cada dez doentes que usam remédio químico, nove morrem com a doença que ele se cuida, não que ele vai morrer no dia seguinte, sempre vem, né, o camarada que tem diabetes, vai tomar insulina a vida inteira, ele morre como? Diabético. Outra é epilético, vai tomar a Gardena, algum remédio para a cabeça, e vai morrer como? Epilético. É assim, é com todas as doenças que ele tem. no Espírito profecia diz assim, em cada dez doentes que a gente usa os naturais, nove a gente recupera. Às vezes a gente perde um, pelo, pelo tempo do problema, às vezes a pessoa não faz o grave, a gente sabe, faz tudo errado. Inclusive um dos motivos que me levou a escrever esse livro, foi que muitas vezes a gente dava um AVC, e a pessoa votava errado. depois ainda tudo vai entender. Ontem eu falei das hemorragias, você se lembrou? Não. Numa cidade que eu fui, eu falei. Porque todo mundo, velho, todo lugar tem esse problema. Principalmente quem come pimenta. Não esquece que a pimenta altera as mucosas do intestino. Dizem que o povo baiano é muito alegre, pulou a mentira, não é hemorragia, não é hemorragia. Tem que estar pulando aí. Carnaval o ano inteiro. Então, vocês lembram do tratamento que eu falei? Levanta sede em gome, de 10 a 12 tempos de árvore, com água de acento, como se fosse cumprir. Durante o dia, banho de acento com chá e... um bim. Um bim. Qual é o chá? Um bim. Carnaval o bim. Carnaval o bim. Isso. Carnaval o bim. Carnaval o bim. E aquele infeliz oitavo, ele só cabe deitado. Não podia trabalhar. E o irmão chegou no sábado à tarde, um bim. Olha o cara lá na igreja. Fala assim, assim, assim. Depois, não me fale a decente, eu estou querendo. Todo mundo tem medo dessa cirurgia. Aliás, é uma das cirurgias mais ingratas que existe. Pensa daí, meu bim. Eu falei, quando ele pôde um sede de árvore, mandou fazer doite em acento. Doite em acento. Aí ele esqueceu a canta, que a gente sempre fala muito de chá. Aí ele falou, olha, ele não pôde fazer doite em acento, do chá de um fígado. O cara perdeu uma passeada. Gente, vai sair uma viz parada. Se fosse, eu nem via. Eu ia trabalhar no primeiro lugar, que eu estava no outro. Aquele cara lá na Jamaica, ia ficar em muito lugar no meu bim. Apesar que foi uma bênção. O cara não andava, saiu por frente, com o daquilo. Com o daquilo. Com o daquilo. Com o daquilo daquilo. Então, isso que me levou a ler, Paulo disse, eu escrevi esse livro. Sabe? Mas, me querem obrigado. Até eu agradeço a propaganda que fizeram comigo, Montagem. Ah, eu fizeram até a disposição aí na foto, né? Eu agradeço isso, se não puderem aqui me vir, eu não vou ficar triste, não. Mas perguntem, igual que eu já tenho várias perguntas, eu vou responder de sempre, né? O importante é que vocês fiquem satisfeitos. E o dia que eu recebi alguma notícia, que de alguma forma vocês se recuperarem, igual hoje a dona Béria, que é isso, quando o Jair está em vacilas, aí, né? Ela falou de alguns casos que eu me lembro de geração, né? A sala está enxergando melhor, não está? A pele está perdendo, não está na vida. E o meu sobrinho lá foi em filhos, não deu mais tempo. Então, eu vou até aumentar o preço do livro. Aquele preço já não mais o livro. Agora, a inflação, acho que chegou até mais tempo. Mas, gente, então eu tenho que fazer visão. Eu levo a minha família em pé. Agora, quando eu sei o problema que a pessoa tem, aí eu tomo essa decisão. Ou usar o natural ou o químico. É uma opção que a gente tem. Não esqueça que o químico sempre tem os efeitos colaterais, que ninguém pode dar um remédio que a gente sabe. Que seus salários vão ficar ruins, eu não prejuízo. Os laboratórios têm que manter a gente vivo e joelho. E aí todo mundo fica contente disso. Só o joelho diz que não, né? Só ele diz que não. Uma vez, o camarada ganhou na loteria. Gente, era um vierão fantástico. Aí a família ficou num dilema. Se falasse dele o que ele ganhou, ele morria. Porque ele não tinha problema cardíaco, não podia ter emoções. E se não falasse, ele não ia na loteria, ele ia perder o prêmio. A pessoa perdeu no vierão, tinha que falar. E não podia falar. Tinha que falar, ele não podia falar. E qual foi a solução? Chamaram o médico e gritavam a dizer, Doutor, o negócio é assim, papapá, papapá. Eu vou, deixa comigo, eu converso com ele. E como que aconteceu? Um dia marcaram o médico, chegou lá, esses abertos, né? Um camarada estudado, muitos de broma, fala no ensino, livre, tanta coisa. No dia ele chegou lá e começou a conversar com o camarada. E a família foi sair, só foi dois anos, sabe? E chegou numa hora lá, o médico falou, Se você ganhasse na loteria, pagou valor, sabe? Um dia, não, o que você ia fazer aí? Aí ele pensou, pô, puxa, doutor. Se eu ganhar esse dinheiro, pela nossa amizade, e de onde ele estava? O médico, pô, 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 pô. Dá um grande, eu posso, né? Todo mundo tem problemas com o médico. Um dia eu fui fazer uma palestra com o lugar, quando terminou, tinha um homem de branco lá, que eu coloquei os meus médicos, e as vezes, né? Só que durante a palestra, ele não falou nada, só estudava. Quando eu terminei, ele falava, eu me disse, esse dia que chegou perto de mim, falou, escute, seu Zé, você está de carro aí? E eu falei, não, não, não. E eu vi de conclusão, de carro, ele falou, vou te levar até a tua casa? Puxa, o que que eu disse? Era tarde da noite, e aí eu fui no ponto. Chegou na porta, eu saí do carro, e me disse que nem. Ele falou, não, seu Zé, eu queria entrar na tua casa, eu não queria que eu ia entrar, ele era uma casa bonita, minha é, não vai, também, né? Parece vizinho, vai ser maduro, ela falou, ou fazia de talha. Mas ele entrou, você está na sala, e falou, seu Zé, eu queria que o senhor me desse uma receita para diabetes, porque o meu pai está morrendo. Vocês veem, circunstâncias, muita gente cuida dos outros, e as vezes não sabe o que fazer com a gente, né? Quantos problemas servem? Lá em Campinas, uma vez eu estava fazendo uma palestra, chegou uma mulher, e ela tinha, na época, ela já deve ter que ir no vírus, tinha 92 anos da época, mas era uma mulher forte, saudável, animada, parecia essa mulher de entrevista aí, onde ela falou tanta doença, que eu não admitava que era ela, que estava aqui, não, 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 não? Sim, não, 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 não. A mais fácil ela falar, porque ela não tem, porque o resto ela tem tudo. Mãe, qual o que você vai fazer? Aí eu não tenho isso, então na conversa ela tem isso. E hoje ela falou, bonito, na entrevista aí, do meu irmão, da Miguel. Mas olha só, gente, aí ela contou a história dela. Quando ela era nova e teve um problema do coração, foi de cardiologia, fez um monte de exames. Aí, receitado ela vários tipos de medicamentos, ela começou a tomar, mas tinha que dar um retorno. Quando ela retorna lá na clínica, o médico tinha morrido. E agora, né? E continuou a vida dela. Vários anos mais tarde, de novo, o problema do coração foi no outro cardiologia, fizeram um monte de exames de novo nos medicamentos. No retorno, quando ela tinha falado, eles falaram que tinha polícia. Gente, ela foi doado, os quatro morreram. Aí quando ela falou comigo que ela queria um bebê, ela disse, caí fora e caí fora. No comitinho, eu recebi pela polícia, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Ela acorda, ela tá perto de novo. Sabe que hoje a Gisela trabalha na área de saúde, né? Ela sabe disso. Tem doenças que fisicamente o camarada não tem nada, é na cabeça o problema dele. Inclusive nós tivemos um paciente que todos os dias, pra dormir, ele tomava um comprimido. Toda noite, todo dia dormia, toda noite. Uma noite ele chegou a luz apagada e pra acender e achar o comprimido e acordar os outros. Então ele no escuro, quando bateu a mão no armário, assim, papapá, achou, engoliu, dormiu. No outro dia ele acorda, acendendo as luzes, desalojamento. Quando ele olha no armário, o comprimido estava no escuro, ele engoliu um motão de camisa. Que camisa boa, hein? Puta! Que camisa boa! E hoje, vários medicamentos vendidos são aqueles. Se a menina não faz bem, não tem mal. Os placeres, você me chama, né? São remédicos inóveis. Remédicos que é pra quem quer tomar remédio. E hoje, se eles são um médico e ele não dá remédio nenhum, a gente sai falando mal dele. Porque o pessoal quer tomar remédio. Normalmente, às vezes, não precisa, né? Bom, agora eu vou comentar várias doenças. Mas antes, deixa eu responder essas daqui, vai. Várias perguntas, hein? Mais uma. Mais uma. Bom, uma delas, ontem à noite eu falei da Amanda, aquela menininha. Eu estava lá com pimenta, não, pimenta mesmo não, velho. Eles ficam doeste. Na hora das consultas, chegou uma mulher, mas era pimenta, não. Dava pra ver que era uma senhora bem pobre, sabe? Aí ela ouviu falar que estava lá e ela pegou a filinha dela. Menina inchada, vermelha, os olhos mal abriam. Cheio de nata, cheio de cocero, umas manchas vermelhas. Igualzinha essa pessoa perguntou. Aí ela falou assim, seu médico, eu fui ali no médico. Ele mandou ir pra capital, a cor do velho, que ele não vai pôr a mão. Ele falou, como é que ela vai lá? Paga ônibus, tal, viaja de novo, né? Aí ela falou, fui no outro. O outro falou, e nem roubou a mão, velho, ela vai pra capital. E o que que o senhor fala? Eu pude que situação, né? Você estava na Avenida da Mãe. Aí eu dei uma entabagem de carbão, carbão ativado. Eu vou mostrar aqui, ele falou. Eu falei, olha, era de manhã, né, que eu estava a terceira. Se ela dá três vezes pra sua menina hoje. Se amanhã ela viveu é boa, a senhora vem e paga no carbão. Se ela não melhorou, não precisa lhe pagar, mas leva pra cartão, senão ela vai morrer. No outro dia lá, ela foi e pagou. A menina, ela perdeu. Até porque acontece que ela pagou, carbão não faz nem por dia, a noite. Carbão, gente, vocês nunca passam uma viagem sem levar carbão? Aí eu ponho uma colher de sopa, rasinha, um copo de água e mexe bem pra ele misturar em queda. Três vezes pra mim. Se vocês têm áfrica, se vocês têm desidratação, sangramento do intestino. Se vocês têm colíquio, se vocês têm aquela doença central, envelenamentos, uma intoxicação alimentar. É uma coisa que vocês têm. Vocês passam num restaurante escrito lá, comida caseira. É caseiro que o cara com ele leva e morre em casa pra família. Que é restaurante e não tem higiene não. Vocês acham que tem? Eu fui numa empresa fazer palestra e o motorista da aviação Correta, ele me contou um caso. Ele estava dirigindo um ônibus de São Paulo Rio, era o trajeto dele. E na Serra das Araras, ele desceu meio restado ali, sabe? Ele tinha o horário pra cumprir. E lá o trecho é 40 quilômetros por hora. Alguns é 60 quilômetros por hora. Normalmente é 40. Mas ele falou que chegou lá 80 e alguns trechos sem andar. E aí ele viu que uma mulher lá dentro do ônibus, ela levantava em um banheiro. Levantava em um banheiro. Toda hora em um banheiro. Quando ele pegou a bachada sanguísta, que ela agressa, ela foi lá na frente e falou, eu falei, escuta, eu vou lá na empresa te denunciar. Você é uma irresponsável. Pois a nossa vida não disse. Falou, não, minha senhora, sabe? Eu disse, eu... Eu até já enterei um pouco. Mas eu dei prazo a ver que eu mantenho o ônibus normal, sem problema nenhum. Ela falou, não. Você fazia as curvas lá que eu passei mal. Fui lá, puli. Deve tudo lá no banheiro. E ir pro cima da minha dentadura, caí pra dentro. E eu pego dela de volta. Eu falei, ó, não tem problema. Não precisa me denunciar. Vou perder o emprego à toa. Vamos lá. Eu vou direto na garagem. Porque lá na garagem eles tiram o tanque dentro de baixo do ombro. E a gente procura. Tá bom? Tá bom. Chegou na garagem, tiraram o tanque até ela pro lado e ele juro. Aí eu olho o tanque lá, que ela subiu até o ombro. E tá, 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 tá. Pegou a janela, deu pra ela. Ela olhou, pegou na torneira. Põe uma boca e saiu feliz da gente. Imagina comer na cabeça da mulher. Você tá doido, gente vem, toma água de carvão, você não morre nem nem nada. A infácia, ela vira estresse, esgotamento físico e mental. Eu até vou mostrar essa coisa também, que vocês vão ver. No caso da diabetes, eu falei, ó, ontem eu vou repetir isso. A diabetes tem cura. Eu tinha diabetes, graças a Deus, não tinha nada. Inclusive hoje eu fui lá com o Sr. Garcia, esposa, a Dona Arruda Geral, um bairro, um burri, um burri, um burri, um burri aqui. Não comi mais, só não passar vergonha. Se não tiver aquela irmã que veio aqui, ninguém se eu der a conversar que ela come demais. Porque esse é o maluco. Eles fazem o mesmo. Diabelo é quatro coisas. O ar em jejum, lembra? Levanta-se e pega a rapaz e siga o ângulo e sempre tem esse ar em jejum. Quando a gente toca o ar em jejum, principalmente o diabo, tirador na perna, formiga-me na mão no pé, o sacacado, a massa e duração que ele tem. A pressão não sofre, quem tem pressão alta, é exatamente o sereno. E o ar imuniza quando ela tem que ser resfriado. Eu não sei se alguém tomou o ar no dia de manhã, de outra noite eu falei. Vocês repararam que quando eu tomo o ar e vai no banheiro, o ar e sai no meio do dia? E não dá vontade de ir lá, vai dar boa o dia, para economizar-se com o ar. Às vezes a pessoa fica assim, se eu tomei o ar e ele não derreteu. Ele não derreteu. O nosso imicílio, ele absorve as propriedades. Então é assim, ó. O ar, a parte, sabe, parte de salada? Meio copo de suco, uma vez do dia. Qual é o horário? O ar é a parte dela. Leveira de cerveja, 5,5 litros antes de cada refeição. E lecetina cristóidea granulada, uma mulher de sopa antes de cada refeição. Nessas perguntas aqui, tem uma pessoa que perguntou o remédio para triglicerídeos. Então, triglicerídeos, colesterol, só usa lecetina de sódio. 10 dias, se fizeram em Santos de Santos, vocês vão entrar no normal. Lecetina? É, a diabetes é uns quatro no dia, ó. Levanta com a boate. Antes do café, do almoço, da janta, a bebê e a lecetina. E qualquer barco que tiver, a boate. A gente vai ter que tomar todos. É uns quatro. É, muito mais fácil que a tomando insulina e se curando. E é por pouco tempo, né? Que isso daí vem com ela. Não é falar que vou cuidar da diabetes até o fim da vida. E a diabetes, se tem que cuidar dela, não acaba com você. É uma guerra. Bom, essa é a pergunta do Espírito de Sérgio. Eu já respondi, né? Três colheres de sopa, dessa lecetina de sódio. A outra pergunta. É, câncer múltiplo, né? Sem qualquer lugar no corpo. O câncer, a gente usa aquela planta que chama caseália. Caseália, eu repeti um monte de vezes antes esse nome. Caseália de silvestre. Essa planta aumenta o sistema imunológico. É os linfócitos T4. Todos os casos de câncer usam essa planta. Agora é que tem um detalhe. Imagina só. No útero, as mulheres tem que fazer os papas recolados no dedo. Vocês acreditam que a minha mulher nunca fez? E ela talvez acabar igual eu. E ela não é porca, não. Sempre se mudou. Mas a cada seis meses, toda mulher tem que usar barba de mão. Barba de mão. Uma colher de sopa, um copo de água, as pernas de colo e com 30 gotas de prócolis. E a mulher tem que fazer duchas vaginais. O barba de mão. O barba de mão. Ele elimina. Um pé... Não abre mais doido. O pulmão vai parar em santo assim. É duas coisas que são usadas. Levento de cerveja, 5 canas de litúrgios em cada refeição e lecetina de sódio, que é para ativar o sistema dos celulares, as células do cérebro. E uma coisa importante, não esqueçam que a cafeína é a causadora dessa doença. Vocês não lêem um jornal e revistas que a cafeína estimula que a cafeína é um corpo e gigante do coração, tudo conversa muito tempo. Não se usa cafeína. Onde tem cafeína? Café chamado refrigerante e o Guaraná em pó. Inclusive aqui no Brasil todos os refrigerantes contêm cafeína. Eles usam a cafeína como conservante. Nós não bebemos café. Hoje à noite no setor em algum lugar vocês vão ver alguns irmãos bebendo Coca-Cola. A Coca-Cola, Jambi, a Pepsi, ela tem 4 vezes mais cafeína do que o próprio café. Há uns anos atrás chegou dois jogadores de bola na televisão que falaram, Por que vocês correm tanto e nunca cansam? Era o Paulo Muniz que jogou no Grêmio, no Palmeiras de Silva, no Edinho Bati. E o D-Mei que jogou muito bonito também. Eles corriam e não cansavam. Por que vocês correm e não cansam? Se nunca foram pegos no dobro, é porque a gente usa cafeína. E depois daquela entrevista, vários jogadores foram morrer no jocanto. Vocês vão lembrar disso. O primeiro foi o Serginho lá no São Paulo que estava jogando em público. Por que ao menos os batimentos cardíacos, o camarada teve um probleminha para não ser a morte certa. Até na Europa chega a morrer. Hoje eles proibiram o uso da cafeína para essa coisa. Se der tempo eu vou mostrar um casal com esse problema aí que fica no bolso. No caso da próstata, gente, todo homem depois dos quarenta anos a próstata aumenta o volume. É normal isso mesmo. A mulher tem problema e o homem também. Todo mundo tem problema nessa vida. Depois dos quarenta, a próstata aumenta o volume. Só que, se ela aumenta exageradamente, aí é necessidade de uma intervenção. Se ela aumenta só o normal dentro do normal, lá estará. Nem mexe nela. Quando a próstata inflama demais, ela aumenta o volume, a gente usa a folha de caqui. Faz o chá da folha de caqui, bebe e faz o ano de assento. Gente, ela reduz o tamanho de uma flor de impressão. O que não pode é o homem ficar com ele e ficar fazendo exame na próstata. Tem alguns maridos que começam a acostar no exame e começam a fazer toda semana. Acabou a família. Pra que fazer uma coisa dela? Uma mistura da vida dela. Não vai ser. Só um detalhe. Se vocês querem fazer uma coisa pra prevenir, pra prevenir isso daí, vocês, a cada seis meses, vai numa farmácia e compra cinco, seis serviços na televisão, propaganda de cinco. Tem até lá uma propaganda que fala de ácido. Só que aquilo é caro pra burguer. Então, as vitaminas vem nos Estados Unidos. É muito bom. Mas no dia, a gente tem que pagar por pagina também. Mas tem lojas de produtos naturais. Eles vendem um zinco puro. Vocês podem comprar em uma farmácia aquela vitamina C. Uma vitamina, como eu diria, tem uma água vervescente. Um zinco. A falta de zinco, a próxima também do volume. E uma coisa importante. Não usem queijo defumado. Comer um provolone, é pedido a morrer de dança. Uma mulher que não gosta do marido, ela conta com o provolone, não com o marido. Todo o tempo com que ele morre feliz. Mas não escapa. Não se come queijo defumado dele. É um crime que a gente faz com a formação. E essa pessoa da próxima está perguntando também. Esporão dos carcâneros. Quando a gente tem problema na coluna. Hernia de guias, o nervo seate, esporão, o ursinho. Eu fico de papagaio. A gente só usa o cloreto de magnésio. E isso eu falo com autoridade. Eu digo esporão, sofri um bocado de tempo. A gente tem oito que tiver um tempo bom. Sou gordo. Vagre tudo. E não moro de pé. Uma coisa pior. Se vocês querem passar em casa. Aliás, não é sequer. Eu acho que vocês são muito fáceis. Peguem dois caroços de abacate. Sabe a semente de abacate? A gente amassa numa artela honrada. Põe meio litro de álcool de cereais. Vocês vão ver que o álcool ele fica marrom. Ele muda a flor. E deixa guardado no armário. Quando vocês tiverem qualquer tipo de dor. Quando cava, confusão, queda. É só molhar o algodão nesse álcool e passa no lugar. Se vocês passam no papanhar, a dor sai na hora. Só que isso não cura. Porque cura o cloreto. Vocês são com ursita, aquela dor. Tem limite, tem o sino vírgula no computador. Passam para o sujeito. Aliás, essa é a única parte. As crianças estão com dor no tempo. E molam algodão nesse álcool aí com abacate. Põe aqui nem queima a gente. E nem alivia dor. É muito boa essas coisas. É, aqui perguntaram sobre emagrecimento, né? A minha filha, eu falei, não sei se... Ela perdeu quase... Quase 23 filhos em um mês. De manhã em jejum. Três colheres de decetina de soja granulada no liquidificador. Um pouco de suco de laranja e uma fatia do meio de gelo. Aí dá-se tudo em metros de gelo. Quer dizer, nos primeiros dias dá uma baita de zinferia. Pra sair de casa é bom. É o amor de meu povo. Se não passa vergonha. Não dá pra segurar dele. É trágico. Só que quando era o apetite inspirar ansiedade por comida. Perde peso. Não fica com acidez. E não tem um efeito sanfona. O maior caso que eu vi foi a dona Esther. Eu estava atendendo lá na igreja do Tucurubi. Vocês lembram do pastor de Esquina, né? Lá da porta da profecia. Ele foi pastor lá de dentro. E eu sempre ia atender o pessoal lá de segunda e quarta. Lá de uma sala dada. Então toda semana, duas vezes, eu ia lá atender o pessoal. E um dia chegou uma mulher e falou. Seu Zé, a mulher está lá na corda. Não consegue subir a escada. Porque o salão é do terceiro andar. Agora o bom demônio fazia o descanso. E a mulher, na pessoa de lá na rua, falou. Vamos na hora. Ele me licença. Foi lá fora. Coitada, mulher. Ela não subiu integral. Ela deitada no chão, 170 kg. Deitada, falta de ar. Não conseguia falar direito. Agora caiu entre nós, hein? Ela não rodava um bom para ela discutir. Ela não podia falar não e nem sem coragem. Eu podia ler a Bíblia toda para ela. Ela ia discutir com uma tensão danada. Ela viu o problema. Obesidade e morte também. Aí passei o Zé de Sistema aí. Três meses depois, a dona Esther já tinha perdido 50 kg. Hoje o sucesso foi em Guarulhos. É. Vocês vão conhecer a irmã Esther. Eu nunca conheço tudo muito pra ela. Mas ela ficou tão bom tempo pra virar que passou a frequentar. A irmã tem... Não, exercício a maioria não faz a irmã. Ela modera a bebida. Tira ansiedade por mim. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira a bebida Sizco. Parece que goisar com a sala. É verdade. Olha esses momentos da televisão. Parece um pau de vida mae. Tá sempre sozinho. Ao cérebro da exposição. Tira tudo. Tem isso pra sentir suaформura. E para imordar não é aumentar as banhas no corpo, eu uso alfafa, alfafa e o ferro, três copos de água e ponho duas colheres de soba na planta, alfafa, comida em cavalo, e cinco comprimidos de cerveja após as refeições. Não é a pessoa daí que engorda, cria massa, corpo. O irmão, cadê o irmão que cabelou, pedador? Um homem que nós vamos pedir a Deus para fazer coisas boas para ele acertar. O senhor conhece Cássaros? O senhor conhece Criabá? Conhece Campo Verde ali, lá perto do meu canal? Eu estava na igreja, eu escutei uma pessoa cantar, eu estava no lado do quartinho, eu saí pro culto. Quando eu vi aquela pessoa cantando, eu falei, puxa, chamaram uma cantora de ópera aqui. Gente que gosta, menina, mas uma magrelinha aqui, eu não sei o que tinha, tanta vontade daquilo. Filha de um dentista da igreja central de Cássaros. Aí, fiz uma programação, ela cantou à tarde também. Aí, ele me falou, se tem alguma coisa para ela aumentar a massa física dela. Porque sabe que até os 25 anos a gente cresce, né? Depois dos 25 anos lá. Até os 25 anos é a formação dos nossos. Os animais, eles têm a mesma aparência que nós. Só que os animais, eles são mais fiéis aos princípios de alimentação. Se fosse a gente viver igual um gato ou cachorro, a nossa vida hoje teria que servir 175 a 200 anos de idade. Mas porque a gente mudou a alimentação quando chega aos 70 e novembro, já não vale mais um centavo. Em São Paulo, eu vou pegar 800 até que a gente não vai para o Pereira ou o treinamento, só vai procurar os outros. Com uma moça com 25 anos, não casou. O que eles já viviam? Jogador de bola, 25 anos já é veterano. Não é qualquer clube que compra, porque 26 anos já está cansado. A vida encurtou, gente. Como encurtou? E a medicina fala que a vida prolongou. Ou seja, como eu disse, que aumentou a capacidade produtiva do ser humano. Então tem que aumentar a aposentadoria. Olha lá, Adão, 930. Matusalém, 969. Xarelho, 962. Noé, 950. O que encurtou hoje é a nossa vida e a morte. Ela está mais cumprida, gente. Aí ele encostou numa pedra e dormiu, correu. E hoje, vocês lêem o jornal. Após uma louca e insidiosa doença, o cara morreu. Porque hoje ele foi na UTI, mantendo o cara lá, força de aparelhos, para treinar dinheiro na família, gente. É uma injustiça isso aí. Hoje a vida é curta e a morte é lenta. Antes a vida era cumprida e agora era rápida, curta. Quer dizer, hoje isso aumentou a sofrimento, gente. Sobe, sobe. Moura, rapaz, brigada. Lá em Campinas, o pastor estava brigando, e vinha um moleque querendo fazer e a mãe não mexava. Acabou? Acabei. Brigada. E a mãe não mexava. Aí o pastor pegando e falou, gente, quem tem sede vem e pega que graça. Fala aí Apocalipse. O moleque levantou o ferrado e meteu a água para o pastor. E antes que alguém vinha e pega que eu bebo. Tá me sentando? Fala aí. Bom, a outra pergunta. Gente, esse problema aqui é sério. Quando a mulher usa um salto alto, vocês entendem salto alto? Aí é um brindado e ele é um calcanhar. Todo o peso fica depositado nos dedos do pé. Aí o importantismo é entender que aquela parte é uma parte crítica que precisa de reforço. calcifica os ossos dos dedos do pé. Aí ele forma aquela bola do lado que é a zoanéria. Uma pessoa que não usa salto alto não tem zoanéria. Salto alto não é elegância. É isso que arda a mulher, viu? Apesar que as mãos já gostam, né? Salto alto, aquela zoanéria. Aí a gente faz assim para amenizar o problema. Se vocês põem em cima da joanéria, aquele dedão inchado, a argila com suco de gengiva, a argila com a gengiva, ela dilui a cartilagem que forma. Às vezes a pessoa não tem tanta calcificação. É um calmo que criou aqui. Aí a gente vai ter um problema do resultado. Falava lá para vocês. Sai e volta a zero quilômetro não tem mais cálcio. Os vossos filhos estão começando agora. Mas não usem mais salto alto. Então você tem que estar fazendo o lado da forma. Não é isso? Que é pequeno de uma vez. Não pode erguer só uma parte do outro. E olha só. É que o caldo ganhado vai ficar mais alto. O corpo deita para frente. Aí o farol, os olhos, ele sai do normal. Aí a gente se derguei a cabeça, entorta a coluna. Aí vem a escoliose. Olha, quando apresentar, vai dar um problema. Eu falei muito dos olhos. Quatro cenouras e uma folha de moçada, corrigem o nervo ótico. Quem tem glaucoma, como eu te adquilo em glaucoma, Aqui mais alguém tem glaucoma? Ninguém te bebeu. A dama e a irmã lá que tem. Glaucoma é a pressão alta no globo ocular. Vocês sabem disso, né? Faz o exame nobital e constata a pressão alta no globo. E vai tomar... Tomar não. Vai ligar no olho até cinco colírios por dia. E normalmente vai perdendo visão. E uma das coisas que diz agratados é que o olho pula para fora. Cadê a cabeça? Sabe aquele filme, o Simpsons? Lá todo mundo tem glaucoma. Você vê? Todo mundo tem glaucoma. Todo mundo tem glaucoma. Todo mundo tem glaucoma. A glaucoma. Eu ponho... Primeiro eu tomo alho de manhã em queijo. Alho. 2,46. E durante o dia, a qualquer hora, eu pego batatinha. Sabe batata? Batata é sempre comendo. E eu descasso, porque a casca é suja. Tem agul, peter, muita coisa, né? E eu descasso a batata, agrado ela no ralador e aquela massa da batata, eu ponho em cima do outro. Deita lá e fica quieto. E graças a Deus, acabou minha glaucoma com isso. Eu estava numa igreja, na cidade de Ribeirão Vires. Da minha casa, lá onde moram meus filhos, a gente vai até lá. Era uma quarta-feira, uma irmã levantou e me deu oração, que ela fez o exame de um glaucoma. Aí na saída, dona Faustina, o meu irmão Faustina, a senhora começou o problema, ela ficou zoado e a batata, eu tive e acabou. Na outra quarta-feira, ela se levantou e agradeceu a Deus que ela usou água batata, a pressão já estava normal. Não tem a ideia de tratamento natural, é demorado, não é? Demorado é uma galhéria química, que nunca vai estar mais. O galhéria química tira dor, né? Se sente bem, o desconforto da dor e desaparece. Mas não sabe, vai fazer o que, né? Uma vez, o problema das brugas, o mesmo remédio do estresse, que eu vou mostrar aqui, presta atenção. Eu ponho meio copo de água, uma colher de sopa dessa planta, que vaga, aí a gente agita, forma uma espuma. Aquela espuma, a gente pega e passa. Nos cotovelo, nos joelhos, né? Essa planta, ela mantém a permeabilidade da membrana celular. Eu sei que eu, com 70 anos, minha cara não parece maracujá na gaveta, né? Se vocês olham a minha mulher, a pele é acabada também. Não tem rugas no rosto. Então, eu agitei, peguei o copo e saí na pele. Aí, eu guardo na geladeira. Do outro dia, eu agi de baixo de novo. A gente passa, espera, no máximo meia hora. Aí, tava com água fria, aí não passa mais nada na pele. Gente, que impecável a pele. É impressionante como que a pele fica. Uma colher de sopa na privada. Água. Eu vou mostrar o que é água. Meio copo de água. A gente pega aquele sopa com tampa, que é para agitar. Aí, eu vou passando. Seis a dica, hoje passa, amanhã depois. Entre seis a sete dias. O casal usando, secou a água do copo e bate para aqui. Só depois de seis meses que a gente faz de novo. Agora, com esse calorzão, gente, é bom passar filtro solar. Esse negócio de passar hidratante, creme. Gente, é um creme aí à base de placenta. A placenta através dos pós é cancerígena. Às vezes, a mulher compra um creme para ficar bonita e vai enfeitar o cinto que quer. E desperdício, hein? Entendi. Você consegue, né? Eu tenho que ser meu amor. É assim. É... É febre? É... É febre, não é? Eu tenho que cuidar da febre. Foi febre mesmo que perguntaram? Então, mesmo que perguntou sobre o alcoolismo, está perguntando que é bom para o tratamento cuidar da febre. Eu acho que é isso. A pessoa que se manifesta hoje, não vai dar a febre da febre. Não, eu vi muita criança bonita aqui, né? Quando a gente tem uma criança novinha, ela não fica dando anti-terne ou bebendo a febre, que não é bom. Eu pego meio copo de água, ponho lá uns dois bebidos de água em pedaço e deixo na água. Aí eu tampo o pó, porque a vitamina C do água, ela é volátil, ela se perde. Aí eu tampo, daí meia hora eu pego aquela água de uma colher, ponho uma gotinha de limão e uma de mel. E dava a criança, a febre acaba sem drama nenhum. Isso eu comecei sem nascer. Agora, se é uma criança já de um ano ou dois, eu uso esse alho com alto, que é o 46. Só que aí eu ponho uma gota, duas gotas na água aqui e tava bebendo. Ele é extraordinário como anti-inflamatório e como antibiótico. Qualquer tipo de infecção. Quando a moça tem, por exemplo, o cisto no ovário. O ovário policístico. Eu pego esse alho com alto, trinta gotas, três vezes ao dia, meia chique de água. Trinta gotas é o máximo que a gente usa por dia, viu? Trinta gotas. E aquele chá que é uma planta que chama sete sandias, que é dos hormônios. Acabou-se isso. Deu o ovário. Mulher com fênios no rosto. Mulher com aquela doença. Lúpus, ele queima todos. Quando a mulher chega na menopausa, aquele calorão tremendo, clima a terra. Aquela mulher nunca com hormônio, gente. Na menopausa, ela usa um chá de sete sandias. E aquele isofabona que é o hormônio que nada sofre. Apesar de ter uma coisa, hein? Os vossos filhos que comem soja desde pequeno, tem toda a diversidade que ele aprende a cozinhar soja. Os nossos filhos que comem soja nunca passam pela menopausa. Aonde vocês acham que a sada de Abraão tomava hormônio? Onde que ela comprava, hein? Imagina a mulher de Adão, gente, a Eva. Tiveram setenta filhos. Adão morreu por novecentos e trinta. A Eva deve ter morrido por novecentos e vinte e nove anos. Onde ela tomava hormônio? Onde fazia o papo anitoral? Não existia nada disso, gente. Vinha uma santa. Imagina o caso de uma sara. Quase cem anos. Põe entrar na equipe do Abraão tomou, velho. Fala pra essa turma que você é minha irmã. E se eu falar que é minha esposa, eles vão me matar pra ficar, sei lá, mulher com cem anos, eu não vou ficar com isso. Hoje mulher com cem anos, nem poderá reconhecer mais. Só dá a dor de cabeça. A gente faz batata ralada em oito sobre os olhos. Sabe que é de olho? Põe as batatas raladas em cima do olho. No começo da glaucoma, ele clareia as falteras. Só que quem dorme com a janela fechada, sem oxigênio no quarto, escura essas orelhas fundidas das falteras, né? É, quem tem problema de astigmatismo, miopia, a hipermedoria, que ele está cansado é quando a gente já não está enxergando direito e os braços começam a ficar curtos. Leva o amigo pra lá pra estar no carro. É a hora de usar quatro cenouras e uma folha de nostalgue. Aí, por isso, ver o óculos. Em casa, eu creio óculos de pessoas que pararam de usar pra ser isso. Também tanta gente é bonita de óculos. Se for charme, faz igual a chiquinha do charme. Põe a armação sem a lente. Agora, se você esquecida, pra quê? Imagina ser uma criança a luz ao óculos. Quando ficar velho, tá usando um telescópio, sabe? O que é isso? Aquele esponho de garrafa, né? Há só um detalhe. Você já percebeu que aqui, ó, como sei o que que é isso? O que que é o que é isso? Não sei. É uma membrana que cresce no câmbio interno do olho, vai subindo e subindo, parece uma gelatina assim. Muito a boa do olho, tá meio perfeito, mas ele vai indo e chega uma hora, vem de novo e tal, uma torta fora. É muito comum isso. Só que ele me avisa, faz a cirurgia e volta. Sabe o que que a gente faz? Eu pego uma batata, sabe batatinha, né? Eu corto no meio, duas metades. Com a ponta da pata, eu faço um purinho na batata e põe no açúcar branco. Quer dizer, até as eleições, que estavam no banco do jornal, no rádio e no vídeo, sabe aquela seleção, é uma revisão bizona, né? Eu só ensinando e acusando aquilo. Veio um artigo falando, o açúcar tem que ser uma, uma substância proibida, como o top, já que o açúcar é um dos piores veneno que eles deixam para a nossa saúde. De lado em meio, quanto mais açúcar branco se usa, mais diabetes aparece. O açúcar branco, gente, ele sofre um processo de eliminação dezessete vezes. O açúcar cristal, só três vezes. O mascaro nenhuma vez. Só que o melhor adoçante é a estérvia. A estérvia é uma planta setenta vezes mais doce que o açúcar da cana. É o açúcar que o diabético come, é o açúcar. Às vezes ele vai na cabela e ele pensa, ele diz que é agradativo. Eu falo, irmão, eu fiz cevada com açúcar mascavo. E aí, entre nós, que horrível aquilo que tem. Nossa senhora, a gente obrigavelmente, nossa, que terrível, alivio até a escola do pé. Por isso que você fica perto da canela, sabe? Se a pessoa descuidou, chuuu. E tá doido. Olha, eles dizem, os especialistas, é tão difícil de parar de usar o açúcar branco, como você pegar um viciado em cocaína, e falar que ele paga, ele paga fácil. Nada, gente. É uma luta, é uma guerra. É igual parar de beber água com a comida. É tão difícil parar de beber água com a comida, é um vício terrível. É, se eles paga de beber água com a comida, a comida leva até 22 horas pra fazer a digestão. Se vocês comerem a comida seca, só mastigando, de 3 a 4 horas já digeriam a comida. Se a comida fica muito tempo parada, vem uma marcar de beber água com a comida, uma critéria que ela apodrece, chama a capilóide, que a medicina calcula que quase 90% tem o capilóide lá no estômago. O capilóide provoca a castrita, a úlcera e o câncer em estomacal, que é o câncer que mais mata o oito. Leva uma família na vossa casa para almoçar, aquela irmã lá que não tomou mais saudável. Se expulhar a lei de refrigerante de suco, repara como eles fogam e querem os dois, até desmoçam. Nossa, meu Deus do céu! Na outra semana leva a família lá, que não põe água na mesa. Come um pouquinho de droga para encontrar só a majona. Nós temos uma grândula no cérebro que chama a grândula da saciedade. Se eu der o líquido para a comida, essa grândula não funciona. eu vou comendo e bebendo, comendo e bebendo, é um saco secúria. Porque quando vocês vão comer saudável, eles forçam a gente em beber um líquido, que aí vai comer mais. Aí eles vão ter mais lucro. Não beba água na comida, gente. É um crime contra vocês isso velho. Não é economia não. É evitar doenças sérias na vida. Duas coisas com ácido úrico. Eu posso fazer uma grândula de limão, ou eu posso usar lecetina de soja vinculada. Aí tem um problema. Se o ácido úrico circula no sangue, vai dar reumatismo no sangue e vai morrer no coração. Se o ácido úrico acumula nas juntas, aí aparece artrite ou artrose. Quando a pessoa tem artrite ou artrose, o ácido úrico na juntas, nas sombradiças do corpo. Aí eu fervo a sabambalha. Não é sabambalha? Qual é sabambalha? Essa do jardim, da rua, dos vaganos na beira da estrada. Ferva a sabambalha e põe sal. Aí a gente enfia a mão, o pé, põe o barril, o homem, o pé, 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 o pé. Quem tem aqueles nódulos, tudo precisa, não atropiado, tudo torto, gente, é só para ali, volta tudo normal. E o ácido úrico no sangue, eu posso usar lecetina de soja granulada, três vezes o tempo em mulheres, antes da refeição. Ou então fazer uma cura de limão, tá bom? Começo o limão hoje, dois da manhã, três depois da manhã, e aí faz o preto com o limão. O Carlos é o tradutor daquele dos eróticos e o terceiro. É, o mundo, eu falei há mais pouco, né? É, achada a ferra, essa manhã, uma água quente, põe sal. Aí enfia a mão, o pé, quem tem outra aeromáquina, outra limão, é uma doença que inutiliza a pessoa. Enfia o pé, essa água até, por dois, você ainda não tem mais a conta. Acabou o problema. Lúmus. A gente vai ter uma coisa maior, porque ele é consumida na água, ou não? Não, põe na boca, põe, tem muito chocolate. Se for criança, a gente até exome, se não come no pacote, ele é óbvio. Lenda muito brigadeiro, aquele chocolate que me sorpreende. É, o lúmus. Eu só uso o tremendo de cerveja e, e, e eu falei a carinha todo dia.